O SAMU atendeu o acidente registrado na tarde de sábado, às 15h30min, no prolongamento da Avenida Tupi, Zoraçu, de Pato Branco. A condutora da moto, uma CG125, foi imobilizada pelos socorristas para ser conduzida à UPA, aparentemente com ferimentos leves. As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. Veja como o veículo, aparentemente um Gol Branco, modelo antigo, está esperando na marginal da Avenida Tupi para passar. Em determinado momento, ele avança e não percebeu que a moto se aproximava. O impacto foi inevitável. A motociclista cai e o veículo Gol Branco foge do local sem prestar socorro. As imagens serão agora entregues às autoridades para identificação do motorista, que será responsabilizado pelos danos e, o mais grave, ter abandonado o local do acidente sem prestar socorro.